E aí, nação, um pouquinho aqui, tarde, é live, né, entrasado. Está entrando aí o nosso professor Paulo, do Papo de Asulina. Sabe, meu irmão, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Obrigado a você, meu amigo. Essa live daqui vai ser mais interessante do que a escalação que eles colocaram, né? Que escalação. Mas, enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, obrigado pelo convite e boa tarde pro pessoal que está assistindo a gente. É um imenso prazer a gente estar iniciando mais uma live pré-jogo. Espero que a gente tenha a salva dessa vez, porque a nossa última vitória aqui na live foi contra o Floresta, né? Pretendo fazer toda a live do CSA pré-jogo aqui na página, né? Live pré-jogo, intervalo, caso dê aí. Caso esteja tudo certo, tem que passar uma live em intervalo também pra debater no primeiro tempo. E aí, pô, jogo, eu tento resolver aí, certo? Vamos já botar a escalação, mas antes eu vou entrar na parte do GE aqui pra trazer informações sobre arbitragem, informações sobre o subvernado, possivelmente, falar sobre a CSA, a tabela da educação. Ontem, do Paulo, eu falei, estava comentando na live do Evandro, que o convidado, eu perguntei sobre a fone do subvernado hoje, né? Assim, eles têm uma dúvida, né? Eles têm uma dúvida, né? Eles têm uma dúvida, né? Se é 900 mil, 1.100.200, né? Porque, assim, já nesse nível de folha do subvernado, já é muito alto, né? Se for 900 mil, é uma folha de Série B, cara. 1.200.000, porque o CSA iniciou a Série C ano passado. Série B, aliás. Do ano passado, se eu não me engano. Então, assim, se for isso, é uma folha de de um time que está realmente querendo subir. Agora, a gente sabe que dinheiro não entra em campo, né? O CSA caiu com quase 2 milhões de folha. Então, a gente tem que não dá para o CSA se apegar nisso toda vez que for entrar em campo. Ah, não, porque o outro time tem um time mais caro, o outro time está melhor na tabela. Não, tem que entrar, tem que jogar e partir para cima e vencer a partida. O problema é que parece que o CSA está se apequenando. Eu não lembro de um dia que eu assisti o jogo do CSA e falei, pô, esse daí o CSA realmente dominou. Foi para cima. Isso daqui é o CSA, que era uma coisa que a gente via antigamente, né? A gente via muito antes. mas de uns... Eu acho que da última vez que eu vi o CSA realmente se impondo e eu falando, pô, realmente eu gostei muito dessa partida do CSA. Eu acho que foi contra o Vasco aqui. Eu acho que se eu não estou enganado, eu acho que essa foi a última que eu realmente vi um CSA se impondo dentro de campo. E ainda mais contra um time grande que é o Vasco. De lá para cá foram os lampejos e mais jogos de resultado do que alguma outra coisa. Óbvio, tiveram algumas goleadas aí no meio do caminho, mas contra times que não dá para a gente dizer que não, realmente aqui foi uma grande vitória. Era mais obrigação do que outra coisa. Exatamente. Então, em falada de informação, eu chego a comentar aqui falando do Adriano... do Adriano, né? Aniversário, filho dele, seis anos. Muita felicidade. Muita felicidade, certo? Deus abençoe ele cada vez mais, viu? Estamos juntos sempre. E assim, transmissão do jogo será feita pelo nosso futebol, né? CTV a cabo, Sky, claro, o que que vem. Arbitragem. É o Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia. Cristian Passos, é o assistente 1, assistente 2, Tiago Gomes e a Silva, e o quarto árbitro é o Rafael Carlos Salgueiro, de Alagoas, né? Falando um pouquinho da tabela da CFC, né? A gente tem que debater mais sobre a escalação do CSA aqui. Esperamos que dê certo, né? Porque o nosso jogo foi um vexame. Vexame não, né? Vexame muito forte. Uma decepção, né? Eu achei, cara. Eu achei um vexame. Eu achei um vexame. Não pelo resultado em si, pela forma que o time se portou. Eu acho que você jogar em casa, com a tua torcida, mesmo que num público relativamente menor, mas você dá uma finalização no gol, duas, quando muito, e uma ainda foi de bola parada, então, eu acho um vexame. Não por ser o Brusque. Poderia ser qualquer time. CSA tem a obrigação de dentro de casa apresentar mais. então, independente de esquema, de qualquer coisa, eu fiquei realmente decepcionado e eu espero demorar a ver o time jogando tão mal ofensivamente como jogou contra o Brusque. É, realmente foi um vexame a partida. Vamos lá. O São Bernardo ali da competição, com 12 pontos em 4 jogos. time que tem uma como a gente falou do Paulo aqui no início da live, um time que tem uma folha salarial assim, média de série B, a equipe do São Bernardo, é uma equipe muito qualificada que é o favoritaço como diz o Eduardo para o acesso à série B, né, isso é realmente porque a gente não concorda, não sei se você concorda, não sei se você tem o mesmo pensamento, que era para ter as 38 rodadas na série C também, porque um time faz uma recente campanha de início, chega na fase final e acaba atropeçando na fase final que é a fase que importa, nos primeiros outros colocados o cara pode ficar em 8, mas pode chegar na final na série C, né? Cara, eu não sei, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o assunto, agora sim, um time que está bem estruturado, que está, que tem, porque assim, os pontos corridos eles premiam o projeto, né? Se o projeto é bem estruturado, dificilmente você vê um time todo bagunçado que consegue chegar no Libertadores, que consegue realmente acender. As duas fases, óbvio, tem aquela questão de você cair num grupo, né, mais forte, também é complicado, também tem essa parada de você cair num grupo mais pegado ou não, mas isso também vem de como você se saiu na primeira fase. Então, com relação a acesso, eu não acho que tenha uma injustiça, porque acaba que são dois pontos corridos, agora é um ponto corrido de uma forma na primeira fase e pontos corridos de novo, só que num outro formato, aí só naqueles quatro, naqueles dois grupos de quatro times. Agora, quando a gente vai falar em título, aí sim, porque aí você já vai pra mata-mata e mata-mata a gente sabe como é que é, né, o cara coloca ali o regulamentozinho debaixo do braço e vai com ele até o final, mas eu ainda não tenho uma opinião formada assim. Por enquanto, eu acho que de acesso, eu acho que nesse formato não há nenhuma injustiça, não. Agora, você consegue ver ainda um Vitória, né, mas o Vitória quando subiu, mesmo que fazendo uma campanha mais ou menos, na minha opinião, ele tinha uma torcida muito forte. todo torcedor do Vitória fala, a gente foi que subiu o time. Então, eu acho que aí, nesse caso, por mais que o CSA esteja numa draga danada, por mais que o CSA, pô, a gente não anime de assistir o CSA, eu sendo bem sincero, eu não tô animado de assistir o CSA agora. Eu preferia estar assistindo filme, eu preferia estar... Mas a gente ama, a gente ama o time. Por isso que a gente tá assistindo, por isso que o pessoal tá indo pra o estádio, por isso. e por isso, por a gente amar tanto esse time, é hora do torcedor não abandonar e motivar e tentar, já que o time não tá se ajudando, já que não vai vir reforço, já que a gente insiste todo dia, eu falo lá no canal, precisa disso, precisa de tais posições, isso a gente vê nas escalações, porque o Bergantin não repete a escalação, já é a quinta rodada e todas tiveram algumas mudanças. Então, por mais que a gente peça reforço, se esses reforços não venham, que a gente consiga subir esse time na força da torcida mesmo, na base da empurrância pra ver se esse time vai. Mas é complicado, cara, mas respondendo a sua pergunta em relação ao o formato, acesso eu acho que pelo menos olhando assim sem estudar muito, eu acho que não tem injustiças não, agora quando vai partir pra título, eu acho que você pode ter sim, porque aí você já fala de mata-mata e já muda a situação. Realmente, e o CSA ocupa a 14ª posição, a Alda não foi tão favorável pra equipe azulina, vencendo por um milagre hoje, porque pra escalação não sei se vai dar certo novamente, o CSA pode chegar até o G4, mas o problema é a questão do saldo, o CSA tá com o positivo, você marca no Q1 de dois gols, mais ou menos, tô dando um exemplo aqui, certo? Dois gols, por exemplo, aí pode até encostar no Botafogo, se meter três, quatro, por aí, aí já consegue entrar no G4, por conta do saldo, né, e da pontuação, é, por conta do saldo, por conta do saldo, você vai ficar com o Q1, uns três, aí você manda com mais um 4, saldo de gols, aí já entra no G4, é só um passo de confiança por um ponto de diferença, né, então, mas de qualquer jeito, o CSA vai estar no G6, que é o principal objetivo, que é o acesso, né, então, bora falar da escalação do CSA, só vemos hoje, né, do F5, né, que o Willio Oliveira saiu, né, pediu demissão, é, porque ele não quis ficar na reserva, e assim, é, eu concordo com ele também, né, porque o Willio Oliveira é um cara muito, ideal para o CSA, na minha opinião, como volante, ali, segundo volante, primeiro, enfim, primeiro, ele é aquele volante mais volantão mesmo, aquele pitbull, exatamente, como titular, ele chegou do esporte para vir para ser titular, e o treinor só estava queimando ele, né, então, era para ele ficar, o Galo Moisés Ribeiro, por exemplo, o Galo Cedric, melhor que o Yagenique, por exemplo, o Matias, né, então, é aquele volante, e é para chegar para se titular, né, como o Yuri Lala da vida, né, por exemplo, saudades, inclusive, dele, um dos maiores volantes que eu acabei, que eu acabei acompanhando melhor de lá para cá, então, vou repetir a escalação, vou falar, a gente vai debatendo a escalação do porão aí, no que poderia se encaixar melhor, na formação melhor da equipe do CSA, bora lá, goleiro, da Alberson, lateral e direito, né, Everton Silva, tem que mudar muito não, né, porque o Juan, ah não, o Juan é um atleta esquerdo, é uma tentativa, o Everton Silva, é uma tentativa, todos os laterais do CSA já tiveram oportunidades, né, o Everton Silva teve também, mas ele entrou no segundo tempo contra o Floresta, inclusive, dá um belo passe para o gol do Luiz Silipe, mas ele tinha sido testado ali numa segunda linha, indo mais como ponta contra o Ipiranga, né, então, é um cara que agora ele está sendo testado como lateral mesmo, na verdade como ala, né, só que como a gente sabe que o CSA não fica muito com a bola, o CSA até tem ali os seus jogos que ele faz 50 e um pouquinho, mas no grosso mesmo do jogo, o CSA fica, fica pouco com a bola e quando fica é uma posse de bola muito inexpressiva, né, então, então a gente vai ver ele ali como sendo testado, o único que não foi foi o Salsinho até agora, só está faltando ele para ser utilizado ali. Isso, e novamente, né, ele vai utilizar aquele esquema entre os zagueiros, o Ednei, Rafael Foster e Paulo César, eu não sei se vai dar certo de novo, porque no jogo passado foi um best chance. Defensivamente, pode até ser que ele consiga o objetivo dele, né, que é não tomar gol, você pega, ganha ali uma superioridade numérica ali atrás, não é que não faz sentido quando a gente vai olhar de maneira prática, o CSA está jogando contra um time que tem 100%, é o segundo melhor ataque da competição, se eu não me engano, só perto para o Ipiranga, que ontem venceu de novo, então, não é que não faz sentido ele meter os três zagueiros, só que, inclusive, dá para você ser ofensivo com os três zagueiros também. Agora, depende, depende de com quantas pessoas você ataca, depende de como você ataca, de como o seu time se porta, e sendo bem sincero, o CSA não é um time ofensivo com esquema nenhum. O CSA já tem todos, aí no decorrer do ano, e a gente não vê um CSA para cima, não vê nada. Aí, quando ele coloca uns três zagueiros e a gente pega o que ele demonstrou na partida passada, que foi um time que parecia que estava querendo um empate o tempo todinho e pouco produziu ofensivamente, aí fica realmente essa parada, a torcida fica cair em cima porque, pô, é de novo, vai o CSA jogar todo atrás, todo fechado e ofensivamente vai ser um time nulo. Aí, vamos ver se hoje ele vai pelo menos tentar sair para o ataque em algum momento, mas é realmente complicado, cara. Eu não teria ido com três zagueiros não. Não. Também não. Inclusive, né, o Juan, ele sentiu uma lesão no último treino, né, e por isso que o Bairro já tinha optado de utilizar o Hernandes, né, no banco eu acho que não tem nenhum até à esquerda, tem o Arnaldo, né? O Arnaldo é direito. Ele é direito, aí ele seria improvisado, né, ele seria improviso, ele prefere colocar o de ofício. É, tá certo, ao invés de você improvisar, improvisar para quê? Se você tem o da posição ali, né? E, sinceramente, eu não acho o Hernandes um mau lateral, não. Agora, é um lateral com um estilo diferente. A gente não vai ver o Hernandes, por exemplo, indo na linha de fundo, dando essa profundidade. O Hernandes, ele vai mais construindo pelo meio. Porém, o CSH ganha em cruzamento. O Hernandes, ele cruza melhor do que o Juan. Então, vamos ver se vai servir de alguma coisa, né? Novidades, né? Novidades da escalação também em relação aos zagueiros. Alex Tindardo, aquele que veio lá do Santo André, finalmente foi emocionado. Aleluia! A gente vê o cara... Um mês, o cara tá aqui desde abril ali, fazia dois meses já. O cara chegou e até agora nada. Graças a Deus, ele foi emocionado pelo jogo. Pode ser que durante a partida, mas ainda tem múltiplo para dois zagueiros, coloque um homem no ano ali, como o volante, para fazer aquela função. Mais uma opção do zagueiro, para a gente ver como é que o Alex Tindardo se comporta no jogo. Então, a gente vai ter mais uma peça para ser observada. É realmente, concordo com você. O Elton Silva, ele joga nas duas laterais, tanto na direita como na esquerda. Eu acho que o Arnaldo foi bem nos últimos partidas. Por mim, eu manteria o Arnaldo, porque acho que é muita escala, você sabe, colocar o Elton Silva. é porque caso o Selecione, o Everton Silva e o Selecione, ou, sei lá, o Hernandes Selecione, aí o Everton Silva vai trocar com o Hernandes e coloca o Arnaldo na lateral direita. Muito provavelmente vai acontecer isso, caso aconteça alguma substituição. Então, é realmente questão de ver durante o jogo. Sim, nesse ano, a gente já teve até o Thomas Bachos, nessa Série C ali, a gente já teve o Thomas Bachos na lateral esquerda. Naquele abafo ali para tentar fazer o gol no Confiança. O Thomas Bachos talvez tenha feito até a melhor partida dele, não porque foi jogar na lateral esquerda, mas porque ele estava caindo mais na esquerda. Então, a gente via ele mandando mais a bola na área, criou, talvez tenha sido a partida que ele mais criou, se eu não me engano, ele conseguiu colocar umas quatro vezes ali jogadores em posição de fazer gol, num escanteio, numa bola parada, mas infelizmente ninguém aproveitou as chances criadas. Mas, na lateral esquerda a gente já teve até o Thomas Bachos. É bom que a gente lembre que é algo que o CSA está tendo dificuldade, cara. Tendo dificuldade muito grande para conseguir manter um esquema fixo, seja por lesão ou seja porque os jogadores estão indo embora realmente. É verdade, porque hoje, inclusive, só falando, só para terminar da lateral esquerda, desculpa até interromper, hoje, o parar seria muito importante e o CSA não foi. O CSA preferiu deixar, liberar ele para ele ir para o operário. É mais uma. Então, assim, eu vejo que para o esquema que ele quer, eu não sei como é que ele vai montar esse negócio assim, porque quando eu vejo um 3-5-2, vamos lá, o 3-5-2 mais famoso que a gente viu assim nos últimos tempos, acho que talvez tenha sido o PSG lá no Campeonato Francês. O cara coloca aqui em PNB, Sérgio Ramos e Marquinhos e aí você tem o Nuno Mendes e o Hakimi como alas então, mas você vê eles indo realmente atacando, o PSG atacando com muita gente. Então, você vê realmente essa figura do ala indo para a linha de fundo, aparecendo para fazer gol e tudo mais, eu não vejo isso no CSA, jogando com 3 zagueiros. Então, esse é o problema, né? E com o Hernandes, ele não vai para a linha de fundo, o Hernandes dificilmente aparece ali para fazer um gol. É característica do jogador, nem porque ele é ruim ou porque ele é bom, característica, ele está em uma certa idade já, então não dá para ele ficar indo para a linha de fundo direto, ele está se adaptando à realidade dele física, né? e sendo bem sincero, para o que ele se propõe, ele faz bem. Mas hoje, para esse esquema, eu teria ido com o lateral mais rompedor, né? Que é aquele que vai para a linha de fundo e tudo mais. Mas o CSA não tem disposição. Exatamente. E lembrando, os atletas que eles teriam o Pará, o Juan e o Hernandes. Pará, está fora. O Pará está fora, o Juan está fora, né? E só tem o Hernandes com o lateral esquerdo. É mais possível, caso alguém selecione, pode jogar, vai jogar improvisado. Então, bora ver como é que ele vai movimentar a equipe. Volante, vamos lá, Moisés Ribeiro e Cedric. Até que Cedric está jogando bem como volante, né? Nesses últimos jogos. É menos, porque assim, eu tenho dificuldade, velho, de achar, assim, defensivamente, talvez, de volante, ele dê uma melhorada. Mas, essa figura do segundo volante que pisa na área, que constrói, que... O Cedric, ele não está... Aliás, para não ser injusto aqui, não é só o Cedric, não. Ele já testou os três. nenhum foi bem ali. Ele já testou o Cedric, ele já testou o Iago, ele já testou o Bruno Matias, mas nenhum conseguiu realmente ser esse jogador, né? Esse segundo volante. Esse volante que vai de uma área a outra. O CSA não não achou ainda esse jogador. Inclusive, eu acho que o CSA precisaria ir no mercado. Mas, com o que tem, é... Mas, ok, os três não estão rendendo. Então, jogar para o alto e o que cair, realmente, você utiliza. E no banco, temos três volantes, né? O Almir Luan, que joga, tanto como o Zagueri de volante, Iago Henrique e Bruno Matias. Bora ver como é que ele vai mexer nessa equipe aí, durante o jogo, né? Daquela, daquela dupla de volantes, né? e o meu campo é o Tomas Baixos. A gente sabe que o Tomas Baixos é aquele cara bom de bola parada, é o dono da bola parada. Quando é esquerda, tem na tela direita e na tela esquerda, é o Tomas Baixos. Falta a pena que o Tomas Baixos, né? Mas, ele não vem fazendo boas atuações nos outros jogos, né? Por isso que o meu campo fica muito vago, né? Nessa posição. Na minha opinião, Paulo, eu queria ver mais o Rodolfo, né? O Rodolfo, que veio do exterior, queria ver mais ele retorna essa posição aí no lugar do Tomas Baixos. Também. Também. Eu acho que não, não... Quando você tem uma partida, como foi contra o Brusque, que a bola não passava pelo meio, era chutão e ver o que que acontece, contra o Ipiranga também, chutão e ver o que que o Iago Teles faz, mas aí, beleza, o Tomas Baixos faz um belo gol de falta. Então, eu acho que você pode, poderia testar. Agora, o Tomas Baixos é o cara que tem os melhores números dentre os jogadores, não é nem da posição. Ele tem os melhores números da equipe. Ele é o artilheiro, ele, se eu não me engano, é o que tem mais assistências e toda vez, todo jogo, pelo menos uma bola de escanteio, o CSA está conseguindo, ele está conseguindo colocar na cabeça de algum jogador do CSA. A partida passada foi o Talheri que não cabeceou bem, contra o Confiança, o Ednei, contra o Internacional, o Ednei, de novo, com o cruzamento dele. Então, ele está conseguindo. Então, é meio difícil tirar esse cara do time, porque se o rendimento do time é baixo, você vai tirar o cara que está produzindo mais? É até difícil, né, de você conversar com o jogador. Mas eu acho que não é nenhuma loucura, não, cara. Eu acho que não é nenhuma loucura, não. É você tentar, pensar, ou então, jogar com os dois. Por que não? Joga no 4-2-2-2, joga com dois meios. Entendeu? Não vejo por que não tentar colocar o Rodolfo, já que aquela ponta direita ali está praticamente morta, né? Porque essa figura desse ponta direita do CSA não está aparecendo. De novo, vai jogar sem o cara lá. E o Rodolfo ficando em 10 a 10, né? Tem que mostrar serviço na sua posição. Então, bora lá. Com o treino para começar o jogo, bora acelerar um pouco a escalação, Parte do ataque. Taliari não tem muita coisa que mudar, realmente. É o cara ideal para a posição, é o cara muito importante, né? Para o time. E uma mudança, né? No jogo passado, o Bernardinho veio optar o Iago Teles, né? Só que, como o Iago Teles estava um pouco mais atrás, né? Do Taliari, o Taliari não conseguia, não tinha alguém para apoiar o Taliari, no ataque, né? E por isso que ele não conseguia aproveitar, ter mais risco de gol. Então, ele optou o Robinho, né? Então, bora lá, né? Bora ver se dá certo esse ataque aí, né? No banco, aí deixa eu você falar, no banco tem o Jô, Luiz Felipe, tem o Juan, que é o contra, o Tiaguinho, e o Tiaguinho. E a Ute, também, a Ute. Eu não vejo problema nesse ataque aí. Sinceramente, é uma tentativa. O Robinho, se não quebrar, né? Se não se quebrar durante o jogo, porque é o atacante vidro, ele é do pessoal ali da frente que estava rendendo mais desde que chegou, né? Então, não vejo problema. O negócio é ele aguentar fisicamente a partida. Agora, vamos embora que já vai começar, né? Falta dois minutos. isso. só que a repassão da escalação pra encerrar aqui a live de vez. Eu irei postar aqui a live no Instagram mais temporário porque eu vou postar lá no canal do YouTube, certo? Deixar o link da descrição, link nos stories. Faça o seu palpite no, no, na enquete, né? Na publicação dos stories que eu irei postar com essa questão que eu estou pra cá. É, repassando. Dá uma versão Everton Silva, Elinei, Rafael Poste e Paulo César, Hernandes, Moisés Ribeiro e Cedric, Thomas Vasquez, Gabriel Taliari e Robinho. Então, foi isso, na sala azulina. Espero que tenham gostado da live. Paulo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Pode falar do seu canal, pode falar à vontade. obrigado a você pelo convite, obrigado ao pessoal que assistiu, o pessoal que vai assistir e quem puder se inscreva lá no canal Papo de Azulina e me siga aqui no Instagram. Tamo junto. E se der tudo certo, teremos live intervalo também, né? E a live pro jogo que eu estou pensando em comentar um pouco do jogo aí. Caso você queira entrar, sempre bem-vindo, viu, Paulo? Tamo junto. Azulão sempre. Bora ver se hoje dá uma vitória aí pra ele que está vivendo um G8 e nunca mais sair. Valeu, nação. Tamo junto sempre. Azulão. Vamos! Falou!